Sento-me no amarelo Estou chorando em hipérboles Estou perdido na varanda de mercúrio Sem asas para perseguir o meu eco Estou no espaço cósmico Na plasma iliose do universo Que se agiganta e me engole Estou há bilhões de anos luz Distante de mim mesmo Gentes de cera lustrosa Arrastam seus corpos em direção à porta Para o nada Suco de clorofila borbulha Em espumas verdosas em canecos de bronze Onde anões bebem sem boca Agora, onde estou? Eu não sei Estou há bilhões de anos luz Distante de mim mesmo Agora, onde estou? Eu não sei Eu não sei Estou há bilhões de anos luz Eu não sei Eu não sei Mas lá Eu não sei Eu não sei Eu não sei Que isso Eu emperor Eu não sei Agora Eu espívo Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Quem você acha que está vendo? Com quem pensa que está falando? Você claramente não sabe com quem está falando. Então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo. Eu sou o 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 perigo. O que é isso? 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 O que é isso?